É melhor você não vir me provocar Pois estou aqui e não é pra brincadeira É melhor você não vir me excitar Pois meu sangue não é de barata Você sabe como vai me conquistar É só você chegar e me olhar Você sabe como vai me controlar É só você sorrir e não dizer nada É, você já sabe quem me tem Você já sabe como vai me manter de feio E quando eu olho no seu olhar Eu não resisto pois eu tenho que me entregar A magia do olhar Ao seu jeito de falar Não resisto e eu tenho que me declarar Ninguém pode dizer não o seu olhar Ninguém pode te rejeitar Impossível um homem não se afastar Quando eu olho no seu olhar É perigoso, é perigoso, é perigoso É perigoso, é perigoso, é perigoso É perigoso, é perigoso, é perigoso O seu amor é perigoso, mas como eu vou evitar Tentei me afastar Eu tentei te evitar Fingir que eu não te vi Correr daqui, mas impossível, baby Pois te amar não é difícil E você sabe o que eu preciso Pois seu olhar me rapta Você sabe como me fixar A magia do olhar Ao seu jeito de falar Não resisto e eu tenho que me declarar Ninguém pode dizer não o seu olhar Ninguém pode te rejeitar Impossível um homem não se afastar O melhor é no seu olhar É perigoso, é perigoso, é perigoso É perigoso, é perigoso, é perigoso É perigoso, é perigoso, é perigoso O seu amor é perigoso, mas como eu vou evitar Impossível Impossível Não perceber Quando você Viu Impossível Não me apaixonar Você já Me deu Ninguém pode dizer Não escolher Ninguém pode te rejeitar Impossível Se deu um homem não se apaixonar Não era no seu olhar Ninguém pode dizer Não escolher Ninguém pode te rejeitar Se deu um homem não se apaixonar Não era no seu olhar É perigoso É perigoso É perigoso É perigoso O seu amor é perigoso Mas como eu vou evitar É perigoso É perigoso É perigoso É perigoso É perigoso